O FUNK Você que gostava de rimar, escolheu o FUNK? É a mesma coisa que eu escuto de FUNK, eu escuto de RAP Então... Mas sempre brincava assim de... De vazeio, freestyle no RAP, sim Mas por que o FUNK? Porque o FUNK, ele... Vamos supor assim, é um... Foi um sentimento mesmo, foi o FUNK Falar não, ele tem que estar ali, entendeu? Meu primeiro videoclipe tá saindo agora Uma música chamada Cara Ideal Que é minha música nova, já tá na internet a música Mas não vai sair essa versão que tá na internet Como é que é o estilo do clipe assim? E a música ali? Ah, ostentação né? Essa ostentação que todos falam, né? Sempre ostentação Você tem 17 anos, como é que você fazia pra ir pra show? Fazer show? Ah, é... Sempre ia com alguém de maior, motorista... O André foi um cara que me ajudou muito, foi um cidadão E vocês... E a família, o que que achavam? Ah, no começo... No começo assim... Achava como... Uma brincadeira mesmo Sabendo que eu gosto mesmo Quando eu gostei mesmo, comecei a levar até como profissão Aí... Hoje sim... Minha mãe... Meu pai... Meu até meu padrasto... Meu tio... Toda minha família toda... Me apoia hoje, entendeu? Que eu inicii de Melhor Dn... Pra todo mundo que tá vendo aí nós... Vim aqui pra cantar um trechinho de um... De um refrão novo aí... Que logo mais... Vai tá no Youtube aí... Videoclipe oficial... Vai diz pra mim... Se só ostentar é pouco... Tá desenha comigo... Tu se perde no meu jogo... Se amarrar no visual... Nada casual... Qual é o sigilo afinal... Se o assunto é luxo... Tu encontrou cara ideal bandida... Vai diz pra mim... Se só ostentar é pouco... Tá desenha comigo... Tu se perde no meu jogo... Se amarrar no visual... Nada casual... Qual é o sigilo afinal... Se o assunto é luxo... Tu encontrou cara ideal... Se o assunto é luxo... Tu encontrou cara ideal...